Lembrando que este é o concurso número 1543 da Timi Mania, com o prêmio estimado em 4 milhões de reais. Um bom prêmio hoje na Timi Mania, lembrando que o valor exato de premiação será divulgado após um rateio entre as apostas vencedoras dos prêmios fixos. Vamos começar? Bolas posicionadas. Valendo! Globo carregado, embaralhando 80 bolas numeradas de 0 a 80. Começou o sorteio da Timi Mania. Estamos na torcida, bola marrom número 14. Marrom 14. E aí, começou marcando, boa sorte. Na Timi Mania você ganha a partir de 3 acertos, fique atento. Mais uma bola saindo do globo, branca, 80. Bola branca, número 80. Mais uma bola, mais um número. Pode chamar que a sorte vem, vem sorte, vem sorte. Bola rosa número 26. Rosa 26. Você já pode fazer sua aposta no Super 7, a nova modalidade das Loterias Caixa, numa lotérica perto de você ou pelos canais eletrônicos das Loterias Caixa. Bola preta, número 17. Bola preta, preta 17. Super 7. Estreia dia 2 de outubro, às 15 horas. Aposte. E boa sorte. Bola marrom número 34. Marrom 34. Foram sorteados 5 números, faltam 2. Este prêmio pode sair para você. 4 milhões de reais é o prêmio estimado na Time Mania hoje. Bola cinza, número 38. Cinza, 38. Sua sorte pode vir com este número. Na sequência, sorteio do time do coração. Fique atento. Vamos chamar o sétimo e último número da Time Mania. Bola laranja, número 49. Laranja 49. As sete dezenas sorteadas na Time Mania. Concurso 1543. As sete dezenas sorteadas foram 14, 80, 26, 17, 34, 38 e 49. As auditoras confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Bem, você tem mais uma chance de ganhar, porque agora passaremos aos procedimentos para o sorteio do time do coração. O reabastecimento do globo número 3. O Walter, nosso colega da caixa, a Nicole, nossa garota da sorte, vão recolher as sete bolas sorteadas na Time Mania, colocá-las no suporte em cima do mesmo globo, para procedermos o sorteio do time do coração, que possui o mesmo universo de números da Time Mania. Ou seja, 80 bolas numeradas de 01 a 80, sendo que cada número corresponde a um time de futebol conforme a tabela de times, exposta na tela da TV. Este é o sorteio da Time Mania, concurso 1543, com o prêmio estimado em 4 milhões de reais. você acompanhando cada detalhe de todos os sorteios das Loterias Caixa. Ainda hoje tem dia de sorte e quina. Fique de olho na nossa transmissão, por meio dos perfis da Caixa e da Rede TV no YouTube e no Facebook. Este procedimento de reabastecimento acompanhado por nossas auditoras, aqui a Mayra de Paula e a Gisele Meira, você tem mais uma chance de ganhar. Tudo pronto para o sorteio do time do coração. Vamos começar, bolas posicionadas. Boa sorte para você que apostou. Valendo! Globo recarregado, embaralhando 80 bolas numeradas de 01 a 80. Sorteio do time do coração. Estamos na torcida. Vem sorte, vem sorte. Bola, cinza, número 48. Cinza, 48. E o time do coração é... Operário do Mato Grosso do Sul. Operário do Mato Grosso do Sul é o time do coração. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Era o que você esperava? Logo após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado acessando a página da Caixa na internet.